A polícia encontrou uma bicicleta de 7 mil reais que foi roubada ali na região, aqui na região de Curitiba. O ladrão foi pego porque além da bicicleta ter um rastreador, ele também deixou o currículo cair. A Polícia Rodoviária Federal descobriu hoje de manhã um depósito clandestino de cigarros às margens da BR-272 em Guaíra. Pelo menos 50 mil carteiras de cigarros foram apreendidas. Quando viu os policiais, um homem que estava em uma caminhonete abandonou o veículo e fugiu a pé. Uma vã foi encontrada na BR-272 em Cascavel com cigarros contrabandeados. Na abordagem, ainda com a vã em movimento, o motorista pulou e conseguiu fugir a pé. A polícia de Foz prendeu uma quadrilha de assaltantes. Quatro homens de 18 a 27 anos são suspeitos de roubar 15 celulares. A vítima teria reconhecido os ladrões. Com eles foram apreendidos dois revólveres. A polícia recuperou uma bicicleta avaliada em mais de R$ 7 mil no bairro Boqueirão, em Curitiba. Ela tinha sido roubada no dia 8 de agosto em São José dos Pinhais. Um jovem de 20 anos foi preso. A vítima viu a bicicleta em um anúncio na internet e denunciou para a polícia. A bike tinha rastreador, o que facilitou a localização do suspeito. Um trabalhador de 30 anos foi eletrocutado em uma obra em Foz do Iguaçu. Uma barra de metal que ele carregava, tocou na fiação elétrica do poste. Ele foi levado consciente ao hospital municipal. Tchau!